Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui, ó, uma gostosura da natureza com esse abacaxi aqui, ó. Pensa, minhas lindas, na gostosura que é. E também vou estar usando aqui, minhas lindas, um leite moça, um creme de leite, certo? E vou estar usando 200ml de água gelada ou direto da torneira, certo? E é isso aí, eu agora vou dar uma lavadinha aqui no meu abacaxi, certo? Pra gente estar cortando ele aqui, pra vocês verem a gostosura, gente, que eu vou estar fazendo. Não saia daí, gente, do canal. Oi, meu amor! O meu pitoquinho de gente já tá aqui, né, minha paixão? Agarradinha com os lençolzinhos dela e te amo! E é isso, minhas lindas e meus lindos. Então, vamos parar de conversar e vamos direto pra receitinha, né? Vocês vão gostar aí muito, meus amores, tá? Dessa gostosura que eu vou estar fazendo aqui. Não corra aí, tá? Fica aí pra vocês verem aí o resultado aí. Vai ser, ó, algo incrível. E meu pitoquinho tá ali, ó. Ó ela. Manu! Faz assim, deixa o like. Isso, garoto, like. Minhas lindas, ela não solta esse lençolzinho dela. Ó, Manu! O like. E é isso aí, minhas lindas. Deixa eu dar uma limparada no abacaxi e já volto com vocês, tá bom? Meus amores, ó. Dei uma lavada aqui no meu abacaxi, certo? Ó. Já deu uma higienizada nele já. E agora, meus amores, o que eu vou estar fazendo? Eu vou decascar, né, todo o meu abacaxi. Certo? E vou estar batendo ele, gente. Vou bater ele no liquidificador, né? Certo? Então, é isso aí. Eu vou... Eu vou descascar ele. Beleza? Aí, quando for na hora de eu bater no liquidificador, eu trago pra vocês verem como é que eu tô fazendo. Tá, minhas lindas? Meus amores, voltando, né? Aqui está meu abacaxi. Eu cortei ele em cubinho, certo? Eu cortei aqui metade do abacaxi. E aqui, ó, tem 200ml de água. O que eu vou estar fazendo, minhas lindas? Eu vou estar acrescentando no meu liquidificador esses cubinhos de abacaxi com 200ml de água. Vou bater. Vou passar na peneirinha, tá? Vou coar tudo isso aqui. E volto com vocês pra agitar continuidade. Olha, meus amores, tô passando aqui na peneirinha, ó. O nosso suquinho aqui que eu fiz de abacaxi, certo? Vocês vão se surpreender, gente, com o resultado disso aqui, que é maravilhoso. Certo? Vocês vão amar pra vocês comer com bolinho. Olha, é bom demais. Você faz o seu lanchinho salgado aí, uma coxinha, um risole, tá? Uma pizza. Pra você tomar com isso aqui, gente, é divino. É bom demais, tá vendo? Aí eu tô passando aqui na peneirinha, tá? E daqui a pouco eu volto com vocês, que eu vou estar colocando ele de volta no nosso liquidificador pra gente dar continuidade. Aqui, minhas lindas, ó, já passei, certo? Vou reservar aqui, ó. E aqui está o nosso suco. Aqui está, ó, a nossa casca, né, que eu vou estar fazendo outro suco, gente. Com essa casca aqui, eu não jogo nada fora, certo? Ó, minhas lindas, acabei de colocar tudo aqui no meu liquidificador, certo? E agora eu vou estar colocando o restante dos ingredientes. Olha, meus amores, vou dar continuidade aqui na nossa receita. Vou estar colocando aqui nosso leite moça. Eu vou estar acrescentando aqui, minhas lindas, só meia lata aqui do leite moça, tá? E também meia latinha aqui, ó, de creme de leite, tá? Eu estou fazendo uma quantidade pouca, né? Então, se você for fazer uma quantidade maior, você pode estar usando uma caixinha de leite moça ou até mais, depende da quantidade aí, tá? Se você for usar um abacaxi todo, aí vocês podem estar acrescentando aí uma caixinha de cada aqui, tá bom? Então, agora, ó, vou estar acrescentando aqui, ó, ó, o nosso leite moça. Vocês estão vendo aí, ó? Eu vou acrescentar só meia latinha. É o suficiente aqui, ó, já tá certo aqui. Então, minhas lindas, eu vou estar acrescentando agora o creme de leite e já volto, tá? Aqui, meus amores, agora eu vou bater toda essa gostosura. Olha, meus amores, fiz um charme aqui, ó, na minha taça. E agora, ó, vamos colocar aqui essa gostosura aqui pra vocês verem aqui o resultado. Olha só que delícia, gente, ó. Então, minhas lindas, isso aqui que eu acabei de fazer é um suco de abacaxi cremoso, minhas lindas. Pensa na gostosura, olha. Eita, nós! Só as gostosuras aí, ó, pra vocês, ó, porque vocês merecem o melhor, gente. Certo? Olha aí, ó. Nossa abacaxizinho aí do lado. Olha, olha a gostosura disso. Minhas lindas, pensa na delícia que é pra você comer com um bolinho. Pra você tomar, minhas lindas, esse suco aí, ó, de abacaxi cremoso aí. Com um bolinho, com uma tortinha de frango. Fica tudo umas gostosuras. E aqui ainda temos aqui um pedacinho de abacaxi, né, que eu vou estar fazendo aí outra receitinha aí pra vocês, que vocês vão se apaixonar, porque é divina, gente. Muito saborosa mesmo. E é isso aí, minhas lindas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo curtinho aí pra vocês, tá bom? Porque vocês merecem o melhor. Eu espero demais ter ajudado vocês aqui nessa delícia aqui, ó. Eita, nós. Pessoal, agora vai se acabar aqui de tomar essa gostosura. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Passo a passo aí dos ingredientes que eu usei aqui. Outra coisa importante que vocês podem estar colocando aqui, tá? Nesse suco cremoso de abacaxi, minhas lindas, você pode estar colocando hortelã. E também pode estar colocando gelo. Fica muito, muito bom. Eu não quis colocar gelo. Mas, fique aí à vontade. Vocês podem, na região de vocês aí, se tiver calor, muito quente, vocês podem acrescentar um gelinho. Pode bater até com gelo também. E o hortelã, gente, eu não coloquei hortelã porque eu não tenho no momento aqui na minha casa. Como vocês sabem, eu faço minhas receitinhas com o que eu tenho em casa, certo? Então, hoje eu tô sem hortelã. Se você tiver o hortelãzinho aí na sua horta, pegue e coloque no suco e bata tudo junto porque vai ficar delicioso. Tá, minhas lindas? É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa vários likes aí, tá bom? Compartilha esse vídeo, tá bom, minhas lindas? E é isso aí, meus amores. Essa é uma opção aí maravilhosa aí, tá? Uma opção aí maravilhosa para vocês fazerem aí, ó, esse suquinho aí cremoso. Para vocês comerem com o seu pãozinho, seu bolo, sua torta, sua coxinha. Enfim, vocês fiquem à vontade, tá, minhas lindas? E é isso aí. Fiquem todos com o papai do céu. E até o próximo vídeo, minhas lindas, se Deus quiser.